O tema de hoje, como evitar o estresse, acho que muita gente se interessa por isso. O estresse do dia a dia acaba acarretando doenças no nosso corpo físico. Porque tem um ditado que fala, mente sã, corpo sã. Se a mente não está boa, o corpo padece. E tem muita gente sofrendo de ite. Quem tem ite aqui, levanta a mão. A ergonomia é boa, não tem ite. Ninguém tem ite? Gastrite. Tendinite. Sinusite. Bursite. Rinite. Apetite. Eu vi lá no refeixório. Geraldo foi uma montanha, mas tinha bastante salada. E uma água com limão. Então ele está cuidando para não ter mais ites. Estava de olho nele para ver como ele está mantendo esse corpo saudável de bombeiro. Isso aí. Tem que cuidar do corpo também. O corpo nosso é a morada do espírito. O corpo é a morada do espírito. A gente vai morar aqui dentro do resto da nossa vida, da nossa casa. Então a gente tem que cuidar da mente e do corpo físico também. Informar que quem pegou um chocolatinho, ótimo. Libera serotonina, libera dopamina, que são hormônios que dão prazer. Quem pegou dois, ainda está quase valendo. Quem pegou três vai ficar com a consciência pesada, então vai ficar estressado. Porque falar... Então a gente tem que pegar tudo na medida certa. Tudo tem um limite. Pra gente ter um equilíbrio e não ter esse estresse. Essas palestras eu realizo no Brasil, na África. Mas todo mundo tem a mesma necessidade. São pessoas que têm dificuldades e que querem melhorar. Uns vão aprender pela dor, outros pelo amor. A palestra que você teve do moço que perdeu os dois braços, né? Que eu vi, acho que, num vídeo, na foto. Ele aprendeu pela dor. Mas a gente já pode aprender ouvindo os que já passaram por isso. Por isso que tem uma semana interna de prevenção de acidentes. A CIPAT. Que é pra gente se induzir, ficar motivado a ter mais atitude segura. E se cuidar mais. Quando você vai numa exposição de orquídea, chega em casa querendo cuidar de suas plantas. Quando você vai numa exposição de quadros, chega em casa querendo pintar. Quando a gente vai numa CIPAT, uma semana interna de prevenção de acidentes, a gente começa a ficar induzido a querer ter atitudes positivas em relação à segurança. Por quê? Nós temos um neurônio espelho, e eu vou explicar. Neurônio espelho é uma célula nervosa que tudo que a gente vê, a gente sente vontade de fazer. Tudo que a gente ouve, a gente sente vontade de fazer também. Se eu der um bocejo, a gente sente vontade de você já. Tem gente que vai abrir a boca já. Tá se segurando. Se eu converso com alguém limpando o cantinho da boca, ele limpou com a língua. Ele limpou até com a língua, tá vendo? A gente é induzido. Se uma mulher que tá de batom chega perto de você e faz assim, a outra na hora limpa os dentes. Olha lá, ela limpou também agora, né? Não dá a impressão que é o seu dente que tá sujo, mas isso é por causa de uma célula nervosa chamada neurônio espelho. Porque a gente vê, a gente ouve, a gente sente vontade de fazer. Por isso que aquele ditado da mãe é muito importante e elas repetem para os filhos. E vocês vão repetir para os seus filhos também. Me diga com quem andas? Não é verdade? Você andar com uma pessoa positiva, você fica positivo. Você andar com uma pessoa malanda, você acaba ficando malanda. Você andar com uma pessoa que toma um, já já está amando também. Você andar com o geral do sofá de segurança, já já você está tendo atitude segura. Então, a gente é induzido. Agora, se você andar com uma pessoa negativa, você fica negativo. Quem conhece alguém negativo, levanta a mão. Se estiver do teu lado, disfarça, que não olha, porque pode estar do teu lado. A pessoa negativa, às vezes, está do nosso lado. Sabe o que acontece com uma fruta podre que está em uma fruteira? Vai estragando todas as outras. Quando a gente fica perto de pessoas podres, emboloradas, a gente vai se estragando também. E, às vezes, o embolorado pode ser seu filho, sua esposa. Esposa dá para largar, filho não tem jeito. Marido dá para largar, não tem jeito. Agora, tem coisas que não tem jeito, né? Cachorrinho. Se você der, você vai ficar com a consciência pesada. Então, você vai ter que aguentar ele, vai ter que educar ele, vai ter que distrair ele. Vai ter que dar uma nutrição de qualidade, né? E vocês sabem qual é a melhor nutrição. Veja bem. Qual é? Royal Canin. Entendi. E o cérebro gravou que jeito? Isso. Como que vocês sabem que é a melhor nutrição? Porque quantas propagandas vocês viram? Até no meu slide eu pus aqui, ó. O cérebro grava por repetição. Quanto mais a gente vê, mais a gente ouve vai entrando na cabeça da gente. Se eu falo tubos de conexões, tigre, vocês não são encanador, vocês falaram tigre. Refrigerante. Não é o que vem primeiro na cabeça? Palestrante. Vocês estão espertos, hein? Fábio Fernandes. Aí você entra no site, fabiofernandes.com.br, no YouTube, palestrante Fábio Fernandes, vai ter mais vídeos motivacionais. Quanto mais você assiste, mais você fica induzido a ter atitudes motivadas. Porque se a gente vê coisa ruim, a gente faz coisa ruim. Então, você tem que filtrar o que entra no seu cérebro. Ah, Fábio, agora fez isso com essa parte política. Então, fica um tempo sem ver. Se você não quer se estressar, você vê gente botando num cara que você nem admite, fala, não, mas como foi? Tá meia, você tá vendo que tá... Então, não fica se estressando. Olha pra outro lugar. Enquanto todo mundo brigando, começa a direcionar pro seu crescimento pessoal. Vai assistir só palestras que vão te ajudar a motivar. Você vai ver que nesse período, até a próxima turno, você cresce muito mais de quem ficou brigando, com uma coisa que não vai levar a nada. Então, nós temos que direcionar nosso pensamento pro que a gente quer. Se numa CIPAT a gente quer ter mais segurança, comportamento seguro, falar com o evitado das drogas, a gente pode assistir vídeos sobre isso e colocar em prática isso. Porque informação é diferente de conhecimento. Informação é o que vocês vão ouvir. Conhecimento se transforma quando você coloca em prática. E o que você pode colocar em prática do que você aprender na minha palestra e nas outras palestras. Só você vai saber. De acordo com a tua necessidade. Ah, Fábio, a necessidade é pensar positivo. Então, eu vou te ensinar uma técnica de PNL, que já já o senhor tinha até um DVD, de como você usar o teu pensamento e a palavra pra te empoderar. Pra te dar mais força e conseguir ter sucesso. Conseguir educar os fins. Conseguir ganhar mais dinheiro. Conseguir superar as suas dificuldades. Ah, dinheiro é bom, né? Todo mundo quer, né? Claro. Tem gente que fala Ah, dinheiro traz felicidade. Ah, manda buscar até, né? quem não tem dinheiro não vai dar uma nutrição boa pro cachorro dele. Vai dar aquela restrição mais barata, que é só farinha, que sai caspa de pôr no cachorro. Né? Quem não tem dinheiro também, em vez de comprar uma carne de primeiro, compra uma carne de segunda. Tem mais gordura, tem mais colesterol, vai ficar mais doente, vai gastar mais dinheiro com remédio. Então, é tudo um ciclo. Então, a gente tem que aprender a ser bem sucedido. Isso a gente aprende. Educação financeira, você aprende. Segurança, você aprende. Tem cursos de engenharia de segurança, se bate de técnico de segurança. Tudo a gente pode aprender. Então, o que você quer pra sua vida? Ah, Fábio, mas a palestra hoje, olha o tema, como evitar o estresse. Eu não quero ter estresse. Então, você quer ter o quê? Porque quando a gente não quer falar assim, eu não quero engordar, então você quer o quê? Me manter mábio. Eu não quero ser pobre, então você quer o quê? Ganhar dinheiro com facilidade, ser rico. Eu não quero que seu meu filho seja teimoso, então o que eu tenho que falar pra ele? Seja mais obediente. São palavras eficientes que a gente fala pro nosso cérebro, ele obedece. Da mesma forma que você fala que vai acordar sete horas da manhã, em ponto, você acorda antes do celular tocar, quem consegue? A maioria, não é? Você fala que vai acordar tal hora, o cérebro obedece. Imagina se você falar todo dia assim, minha saúde é perfeita, eu vou acordar revitalizado, me sentindo otimamente bem. Você acorda melhor. Você fala assim, emagreço com facilidade a partir de hoje, como somente alimentos saudáveis, você começa a melhorar a sua alimentação, começa a emagrecer. A palavra tem poder. Tem poder ou não tem? Tem. Tem gente que não falou um tem tão forte. Ou comeu demais, comeu muito feijão, tá mole. Guilherme, tem poder ou não tem? Tem. Olha lá, falou mais forte. Você viu que ele não comeu muito na hora do almoço. Veja bem, eu vou fazer um teste só para ver se a palavra tem poder mesmo. Só que vocês vão me responder bem rápido a pergunta que eu fizer, tá? Me responde bem rápido. Que cor que a sua geladeira? O que que a vaca toma? Leite, água, água, leite. O que que é isso aqui? Vocês ouviram a palestra? Antes alguém te pegou lá fora? Pegaram você lá fora? Sacanagem. Olha lá, hein, você fez assim, não tô falando desse jeito de pegar. água. Veja bem como a palavra tem poder. Me responde bem rápido. Uva, uva, uva. Como chama a mulher que não se casa? Miúva. solteira, que miúva, uva. Feliz, tá lá. A mulher que não se casa, feliz. Aí, tá vendo? Veja bem, olha como a palavra induz. Quem tem filho aqui? A maioria. Nunca sortearam televisão aqui, porque pelo jeito tem falta, né? Vocês vão ter muito filho. Olha lá, geral. Veja bem, ó. Quem já falou para o filho assim, ó. Você é muito teimoso, moleque. Quem já falou? Pode falar, Fernandes. A maioria, não falou? O cérebro não grava Fábio Fernandes por repetição? O cérebro grava Royal Canan por repetição. Coca-Cola por repetição, porque só vê propaganda e vai ficando. Imagina a gente falando todo dia assim para o filho, ó. Você é muito teimoso, moleque. Você é muito teimosa, menina. O que que ela grava? Teimosa. Dos 5 ou 13 anos, você falando para ela você é muito teimosa, o que que ela vai gravar? Eu sou muito teimosa. E tem mãe ainda que é que não sabe as palavras que usa e fala assim, encontra a amiga na rua com a filha do lado e fala, ah, essa aqui é a minha pestinha. E a filha vai gravando, eu sou a pestinha. E ela vai achando bonito, porque a mãe fala para as amigas, aí é a minha pestinha. Então ela vai ficando cada dia mais pestinha. Porque a palavra tem poder e a gente às vezes não sabe como usa a palavra. em questão de segurança. Você fala assim, vai cair daí, moleque! O pai não falou? O pai falou, ajudou ele cair, vai cair daí! Agora você fala assim, tenha cuidado e desça devagar. Olha como é mais eficiente. Tenha cuidado, ele já fica assim. Ai meu Deus. Desça devagar. a palavra tem poder. Por isso que a oração também ajuda você a ter mais segurança e ter mais sucesso na vida, independente de ser qualquer religião que for. Toda oração é positiva. Ninguém ora assim, meu Deus, me ajude a cair do céscato e quebrar as duas pernas. Alguém ora negativo? Ninguém ora negativo, né? Então a oração é o hábito de pensar positivo. E Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer pensar positivo. ou negativo. Então você pode mudar seus pensamentos hoje? Pode. Não importa o que você fez no passado. Ah, no passado eu era assim e tal. De hoje em diante você pode fazer uma nova vida, um novo caminho, uma nova maneira de pensar. Aí tem gente que vai falar, ah, mas é difícil, você não veve o que eu vevo. Se você falar que é difícil, para você vai ficar mais difícil. A pessoa que fala assim, é fácil, tudo posto naquilo que me fortalece. Você tem mais força. Agora você fala assim, ah, vou tentar. O cara que fala, vou tentar, ele já vai desanimado, ó, vou tentar. Agora que eu falei, eu vou conseguir. Vai dar certo. Você vê a postura do super-homem? Da Mulher Maravilha? Do urso, quando vai lutar, ele fica em pé? Do ganso, quando vai atacar, ele abre as asas? Imagina a gente falando assim, eu vou tentar, viu, Geraldo? Você fala, eu vou conseguir, Geraldo. Vai dar certo. O lutador, o juizinho, quando encara um outro, um fica assim para o outro, ó. Ele fica assim, ó. O que fica assim, vai perder já. Então, você tem que aumentar um hormônio dentro de você, chamado testosterona. Testosterona é um hormônio masculino, mas a mulher também tem. Então, quando você faz posição de força, eu vou conseguir. Vai dar certo. Você está aumentando esse hormônio que te dá força para vencer. Do que você fala assim, ó, eu vou tentar. Tem gente que acorda já desanimado, olha no espelho e fala, nossa, eu estou um bagaço. Ainda chega, tem uns amigos que na empresa ajudam ele a melhorar, né? Fala assim, nossa, está acabadinho, já está o pó da rabiola. acaba com o cara. Tem mulher que chega para a amiga e fala, você engordou, hein, amiga? Acaba com a amiga, com a colega. Então, ó, a palavra tem poder. Ema, 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 como chama a clara do ovo? E, G, 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 mandada. Clara, clara do ovo. Chama clara. Indução ao erro isso. Então, quando você fala, num copo você vai cair, você está induzindo ele a cair. Então, você tem que falar, ande mais devagar. Não esquece de fechar a janela. Lembre-se de fechar a janela. Agora, como você está usando as suas palavras a seu favor? Ai, Fabio, não tem mais jeito, burro velho, não pega a marcha. Você está acabando de falar a coisa ruim para você. Você já ouviu gente falar assim? Já? Ai, pai, não tem mais jeito, filha. Né? Ou tem pai que fala assim, por filho, não fuma. O pai já está viciado. Ele nunca vai parar de fumar. E você acha que o filho não vai seguir o exemplo dele? Vai. Porque as palavras movem, os exemplos arrastam. Um exemplo tem mais poder que a palavra. Vocês acreditam? Porque se eu falar assim, estou com sono, não vi ninguém você já. Agora, se eu, dá vontade de você já. É indução. Quer ver? Olhem para mim e me respondam bem rápido. Que cor que é o S do perdigão? O perdigão não tem S? O S é da sadia? Não dá tempo de pensar, né? É porque eu fiz assim, ele imaginou a salsicha entortando. E a salsicha é vermelha, não é? É muito rápido. E não tem propagandas na televisão que fazem isso para induzir a gente? O Bradesco faz assim, ó. Itaú. Tem gente que já pensou em escola, né? Você pensou em escola, você riu demais, não fala a verdade. Então, a gente tem que mudar essa maneira para não ter estresse. Eu quero que vocês mudem a maneira de pensar, a maneira de enxergar, para não ter esse estresse. Porque o estresse vem da maneira que a gente vê as coisas. Tem mulher que ganha uma rosa no marido e fala assim, nem para tirar o espinho desgraçado. Ela olhou para onde? Para a rosa ou para o espinho da rosa? Para o espinho da rosa. Aí eu pego um copo de água e a pessoa olha assim, ah, mas está metade vazio. A metade sempre está vazia, mas a metade de baixo está cheia. Se for uma pessoa com gratidão, com o coração, ela fala assim, oh, obrigado, a metade chega, obrigado. Se for aquela pessoa que sempre reclama de tudo, aquela que vem na palestra, fala, oh, mas está frio aqui, hein? O outro fala, oh, mas para que essas mexigas no teatro? Oh, mas o palestrano nem cresceu, não está nem para ver ele. Tem gente que só reclama. Ela vai olhar sempre o metade vazio, esse carro está metade vazio, nem para encher. Então, umas pessoas vão melhorar e outras não vão melhorar depois dessa palestra. Se a gente enxergar o metade cheio, a gente vai ficar mais feliz. Se a gente enxerga o metade vazio, a gente vai ficar mais triste. Se a gente tem um relacionamento, eu pergunto, como vai esse relacionamento? Oh, meu marido é uma beleza, nossa, meu marido é trabalhador, trabalha no canal, nossa, o bicho é porco. O que ele olhou? Ele olhou parte do metade cheio, falando, elogiando o marido, mas depois acabou com o marido, falando que é porco. E a gente cospa, às vezes, num prato que come. Tem gente que reclama da comida do defeitório. Mas se você conversar com uma pessoa 12 anos atrás, eles tinham que esquentar a marmita aí. Esse que tinha que esquentar a marmita na empresa, não reclama da comida do refeitório. Aqueles que já nasceram no berço, mais ou menos, a gente não pode nem ter direito de escolher muito, aqui sempre é a mesma coisa, sempre vai reclamar de alguma coisinha. Então, se a gente começar a olhar para um ponto positivo, um lado positivo, porque eu dou palestra em empresas que, às vezes, não tem nem refeitório. Os caras pegam, não tem nem onde esquentar a comida. Pega a marmita e vai comer na calçada. Eu já fiz palestra de marmita. Todo mundo comendo na calçada as marmitas de um puta calorzão, às vezes no solo, não tinha mais nem árvore perto da empresa. E, às vezes, a gente reclama de um refeitório com ar-condicionado, com suquinho, com refrigerante, com opção de comida. Se você quiser um ovinho em diante, você pede, né? Um zoiudo. Então, o que acontece? A gente tem que olhar o lado positivo. Então, tem gente que vai melhorar depois da palestra e tem gente que não vai melhorar. Por quê? Porque cada um tem um livre-arbítrio de enxergar a palestra como quer. Ah, cara, isso aí não se encaixa na minha vida. Você não sabe o que eu estou passando lá em casa. Né? Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus te coloca pessoas, informações, livros, situações na sua vida para você aprender de acordo com a sua necessidade. Então, se você está passando uma dificuldade lá na sua casa, é porque alguma coisa você tem que aprender com ela. Se você está passando uma dificuldade financeira, você tem que estudar uma educação financeira porque alguma coisa vai te ensinar na sua vida. Ah, se você está passando um problema no seu relacionamento, é porque você tem que aprender a lidar com uma pessoa do teu lado. Ah, mas a culpa é dela. Quando você aponta um dedo para ela, ela tem três dedos apontados para você. e a gente só põe a culpa no outro. É porque é culpa dela, Fábio. Mas a gente não olha, a gente não tem a autorresponsabilidade de melhorar, de falar, não, a culpa é minha também. Sofriu esse dedo, não foi por falta de EPI, foi porque meu comportamento não foi seguro. Então, se a gente colocar a responsabilidade da infelicidade da gente, da situação que a gente está vivendo, para nós, a gente começa a querer mudar. falar, a culpa não é do governo, não, a culpa é minha. Porque tem gente que está nesse governo e está bem de vida. Por que eu estou assim? Então, a gente tem que mudar. Quem quer mudar, vai mudar. E tinha um médico dando uma palestra com um auditório lotado de alcoólatra. Ele pegou dois copos, um copo de água e um copo de cachaça. E quis demonstrar que o álcool prejudicava o organismo. Aí pegou o copo d'água, pegou um verme, balançou o verme, tem água, balançou, balançou, balançou e tirou. O verme se debateu, debateu e viveu. Tudo o medo, ó, o verme está livre. Aí pegou o copo de cachaça, balançou o verme, balançou, balançou, balançou e tirou. O verme se debateu, debateu e morreu. Levantou um beiro para lá atrás e falou, entendi perfeitamente, o senhor quis dizer, doutor. O doutor ficou feliz. Falei, consegui dar palestra, passei o recado. Então, levanta e fale voz alta que você entendeu para todos os seus colegas escutados. Eu entendi que quem bebe não tem verme no organismo. quem não quer parar de beber, não vai parar de beber. Quem quiser ter atitude segura, na hora que ele estiver escondido, longe do Geraldo, ele vai pisar na bola. Enquanto tem alguém olhando e fala, bom, aqui tem, eu sou um protetor popular, bota, agora não vou falar no trânsito, que o Geraldo não está vendo, né? Se o Geraldo estiver vendo, ele fica, mas se não estiver vendo, ele faz com escondido. É aquela pessoa que quando não tem ninguém olhando, olha no retrovisor, não tem ninguém olhando, joga o papel pela janela. Só que Deus tudo vê. Ah, mas Deus vai fazer o quê comigo? Deus está vendo, mas ele já criou uma lei que ninguém foge dela. É a terceira lei de Newton. Quem sabe qual é? Hã? Lei do vetor. Lei do vetor. Você que falou? Lei do vetor? Toda ação? Tem ação. Tudo que vai? Ei, já acabou de cortar um DVD para ela porque ela acertou. Está vendo? Se esforçou? Aí, ó. Poder da palavra. Faça o favor, se alguém quiser, corre, pode tirar. Não leio de fazer pirataria, não. Tem duas horas e meia, duas horas e meia de DVD aí, de curso de PNL, Programação e Negústica, o poder da palavra, que vai ajudar a gente a melhorar. tá? Então, nós podemos mudar. É um instrumento que ela pode usar para beneficiar os outros. Ou ela pode deixar lá no Criado Mundo e Coerã. Ah, Fábio, mas a Bíblia também é assim, né? Se a gente usar, tem valor. Se não usar, não vale nada. Tudo é prática. A vida é viver, não é teoria. Ah, eu li tudo isso do cardápio aqui. Experimentou alguma comida? Não. Então, não pode falar se é bom ou não. A gente tem que vivenciar certas coisas. Por isso que umas pessoas aprendem, pela dor ou pelo amor. Você viu uma pessoa que está errando, fala, não, o que eu posso fazer para não errar? Aí você tem a atitude mais segura, você vai ver que você não vai sofrer tanto. Então, para isso que serve essa CIPAT, essa palestra, que pode ajudar a minimizar o estresse que muita gente tem. E TAG é um fator que acomete muitas pessoas. Transtorno de ansiedade generalizada. O que que causa ansiedade generalizada? causa dores. Quem tem dores? Um monte de gente tem. Principalmente quem trabalha no escritório, tem dor aqui no pescoço, tensão. Porque fica tenso, fica duro. Passou o esforço, ela faz... Então, o que que a gente tem que fazer? Expirar. E, às vezes, falar, ah, não estou nem aí. Soltar os ombros. Porque a gente fica muito assim, com medo de situações. 5% a menos de oxigênio no cérebro, a gente fica com tontura. 15% a menos, a gente esmaia. No incêndio, o que que a pessoa tem que fazer? Além do calor, ele tem que ir baixinho para quê? Ele tem mais oxigênio, tem menos fumaça, né? E é mais fresco, porque o ar quente sobe. Então, é importante. E saiu de lá, respira fundo, respira fundo, para mandar oxigênio para o corpo, senão a pessoa desmaia mesmo. Ou seja, para aguentar mais tempo acordado, uma entrada grande de oxigênio. a natação emagrece mais rápido? Emagrece porque obriga a você respirar. O carro gasta mais combustível quando abre a regulagem de ar? Claro, se fechar o ar, o motor do carro para. Pode ter combustível, mas não tem oxigênio para queimar gasolina, o carro não anda. Então, nós podemos descobrir que o oxigênio pode nos ajudar e a gente tem de graça ainda. O oxigênio ajuda a minimizar o estresse, a tensão. Então, quando estiver tenso, respira fundo e repete uma frase positiva para você. Eu estou calmo. Relaxe com facilidade. Não é assim, ah, eu não estou nervoso, eu não estou nervoso. Você está falando nervoso, está ficando nervoso. Você fala com uma pessoa, não fica nervoso, não fica nervoso não, teu mori já vai chegar, acalme. Você tem que falar, acalme-se, eu estou aqui do seu lado, já liguei, já vem vindo socorro. Até a tonalidade de voz ajuda. Acalme-se. Já tem que falar assim, acalme-se, acalme-se, pelo amor de Deus, fique calmo, você está mais nervoso que ela. Então, a palavra tem poder, a tonalidade da voz tem poder, a comunicação verbal tem poder, já vou mostrar. Se a gente falar assim, eu estou muito motivado, ninguém acredita, eu estou mostrando que eu estou desmotivado. Agora, se eu falo, eu estou motivado, essa palestra vai ser ótima, eu vou ajudar muita gente. Aí sim, eu estou mostrando com o meu corpo a minha intenção. Então, o estresse, esse TAG, causa dores, tensões musculares, chaqueca tensional, que é aquela dor de cabeça que sobe aqui na frente do olho, distúrbios do sono, a pessoa fica com dificuldade de dormir, ou a pessoa deita para dormir e o sono demora para chegar porque o cérebro dela está muito acelerado, ou ela acorda quatro horas da manhã para ir no banheiro e não consegue dormir mais porque o cérebro não para de pensar quando acorda. Ou ela acorda cansada parecendo que nem dormiu. Isso é um distúrbio do sono. Quem passa por isso, essas três coisas que eu falei? Bastante gente, está vendo? Eu deixei, olha, eu deixei com a presidente da CIPA, qual o nome dela? Romélia. Um CD, que é um áudio, que você pode, ela vai passar para o computador, você pode ouvir no celular e colocar na cama antes de dormir, que vai te ajudar a dormir melhor. Primeiro tem as dicas de como evitar insônia, depois tem um relaxamento que eu faço teu cérebro a produzir um hormônio que vai fazer você dormir mais rápido, tá? Sem se ficar se mexendo tanto na cama, tá? Então isso vai te ajudar. Tem um badestaco aí? Distúrbios do sono. Então, síndrome de colo irritável também é o que causa isso, tá? O que é síndrome de colo irritável? Você fica com umas dores na barriga do intestino, assim, é por causa de ansiedade também. Problemas gastro, gastrite, até úlcera nervosa é causada por excesso de ácido fluorido que é produzido quando a pessoa está muito tensa e nervosa. Depressão. Quando a pessoa já não produz tanta serotonina, ela tem que tomar antidepressivo. Alguém já ouviu falar que sua mãe toma, tipo, fluoxetina, cetralina, paroxetina, velafixina, mitril, tofranil, tributanol. Alguém já ouviu falar desses medicamentos? São antidepressivos. Às vezes, a mãe também toma um ribotrilzinho para dormir, um bromazepam e um clomazepam. E de vez em quando você pede até o mamãe e dá um remédio sossega leão que eu quero dormir bem. Aquilo lá, sem abenço de azepínico, ele acaba deixando a gente depressivo com o tempo. Então, é bom evitar esse tipo de medicamento, porque num dia você dorme, depois vai ter uma acomodação de estímulo, você não sente mais efeito, aí você tem que tomar o dobro ou botar de medicamento. É igual quando a pessoa bebe. Um dia vai lá, toma um copinho de cerveja, já fica no gravo. Toma dois copinhos de cerveja, não está fazendo mais efeito, toma uma garrafinha. Aí não está fazendo mais efeito, toma uma garrafinha e uma pinguinha. E vai indo, porque vai acomodando o estímulo no corpo. A pessoa que passa perfume, primeiro na hora que ela passa o perfume, nossa, cheiroso. Depois de um tempo ela nem sente mais o perfume nela, mas os outros sentem. Isso chama acomodação de estímulo. Então, a gente tem que perceber que determinados medicamentos, cada vez que a gente tem que usar a dose mais forte, como drogas. É drogaria, vende drogas, só são vendidas facilmente, do que não são ilícitas. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses medicamentos para estresse, por isso que a gente tem que aprender a aliviar o estresse. Porque o estresse vai causando essas dores, desconfortos, problemas de sono, e muita gente tem. Às vezes a gente não gosta nem de falar que tem, mas a gente tem. E tudo isso vem do cérebro. Ai, Fábio, mas vem do cérebro? Será que o meu cérebro produz tudo isso? Produz. Gastrite nervosa, nervoso. Como que a gente fica nervoso com uma situação? Dependendo do olhar para a situação. Lembra, o copo metade cheio, metade vazio? Se a gente olhar uma situação pelo metade vazio, a gente fica mais estressado. Você fala assim, ele não podia ter entrado com o pé sul, pé limpo, não precisa ter limpado o pé antes de entrar em casa? Tem mulher que já chega xingando o marido, mas tem também marido que não tem consideração com a limpeza que a mulher faz. Então, os dois têm que melhorar. Mas eu posso ficar estressado ou não. Falar, bom, ele sujou, uma hora ele vai aprender. Uma hora eu vou deixar o som sujo, uma semana, uma hora ele vai aprender. Não vai estressar, não deixa ele. Então, a gente tem que aprender a lidar com situações. Quando a gente está estressado, a gente produz uma onda no cérebro chamada beta, que é de estresse. Quando você bate o carro, na hora você não sabe nem o que faz. Se liga para a polícia, se olha o carro, se vê que a onda machucou. Na hora fica tão acelerado o cérebro, é a hora que a gente não consegue ter uma ideia, é a hora que a gente não consegue ser criativo. É quando está em beta. Quando a gente vai ser criativo, ter boas ideias? Quando você está em alfa ou quando você está quase dormindo? Sabe quando você está quase dormindo e dá aqueles pulinhos na cama? Assim, chama mioclonismo. Quando a gente está nessa fase quase entrando no sono, é onde a gente tem mais ideias. Então, é bom deixar um caderninho do lado quando você quiser ter ideias e você vai relaxando, relaxando e entra em alfa. Quando você entra em alfa, é onde tem mais ideias. E é só de olho fechado que entra em alfa. Não tem jeito de entrar em alfa com o olho aberto. Você vai fazer uma eletro em 7 kg, no médico, neurologista, ele fala, você abriu o olho, porque a onda muda, começa a aparecer a onda beta. Se estiver em alfa, você está relaxado. Como os grandes inventores tinham aquelas grandes invenções? Vamos ver se vocês sabem. Sonho? Quase. Sabe o que eles faziam? Sentavam em uma cadeira com pedras na mão e uma bacia de alumínio ali embaixo. E ficavam de olho fechado e relaxando. Estou relaxado, fazendo o relaxamento que eu vou ensinar a vocês. Relaxando. Quando ele relaxava demais, quase dormia, a mão naturalmente abria, a pedra caía na bacia de alumínio e acordava e ia de novo. Então, ele ia entrando cada vez mais profundo no relaxamento, sem dormir. Porque se a gente está deitado para fazer relaxamento, quando veio, a gente já dormiu, nem lembra do que relaxou, nem lembra do que meditou. Então, para não dormir, fazia sentado com a pedra na mão. Quase dormindo, a mão abria, caía a pedra no alumínio, acordava de novo e tentava entrar no relaxamento mais profundo de novo. É assim que a gente tem grandes ideias. No estado bem tranquilo de relaxamento, numa praia, tomando um banho quentinho gostoso, na hora que você está em paz, de olhos fechados, que vem as ideias. Então, não é em pé quando bater o carro, quando está estressado. Então, o corpo quando está estressado, ele produz um hormônio chamado cortisol, que causa doença, que causa estresse, que causa inflamação. Quando você está bem, relaxado, você libera serotonina, que é um antidepressivo que faz a gente ficar feliz. Da mesma forma como você come chocolate, libera dopamina, serotonina. Quando você come a banana, que tem triptofano, que é uma substância que aumenta a produção de serotonina, que é a fruta mais consumida no mundo. Então, são substâncias que dão prazer. Só que em excesso, carboidrato, a farinha, o pão, que também dá prazer, você comer demais, você vai engordar, vai sobrar demais calor do teu organismo, ele armazena. Ou na forma de triglicérides ou de colesterol. E aí, começa a subir esses níveis no corpo, pode dar um outro acidente, que também é acidente. AVC, acidente vascular cerebral. porque você não está cuidando da parte interna, só está olhando por fora. Ah, eu estou bem, faz esporte, vai estar com nível de gordura lá no sangue grande. Aí vai dar artéria esclerosa, envelhecimento das artérias. Então, tudo isso a gente tem que pesquisar sobre o nosso corpo para saber cuidar melhor do corpo. Como que um carro de mecânico às vezes é melhor? Porque ele sabe, um barulhinho, sabe o que está acontecendo, ele vai lá e arruma. Tem uns que são relaxados, não deixando, mas é muito mais fácil diagnosticar um problema num carro quando você entende do motor. Ou entende da mecânica, ou entende da parte elétrica. E como você diagnosticar o que está andando ruim em você? Primeiro tem que saber. Ah, eu sei que estou com uma dorzinha aqui, então o que eu vou pesquisar? Aqui, o que é estômago, por trás é pâncreas. Ah, eu estou ficando com muita moleza. Será que é falta de glicose ou hiperglicemia, excesso de glicose? Ah, eu tenho essa moleza quando eu como demais açúcar. Então é hiperglicemia, excesso de glicose. Ah, eu tenho essa moleza quando estou com caldo de cana, muito açúcar. Hiperglicemia. Ah, eu tenho essa moleza quando eu fico um tempo sem comer. Aí é hipoglicemia, falta de açúcar. Então você vai diagnosticando o seu corpo. Tudo a gente tem que tentar descobrir. Para isso que a gente tem uma palestra, para isso que a gente tem no YouTube, para isso que a gente tem coisas positivas na internet, do que ficar o tempo todo no Facebook e no WhatsApp. Vendo o vídeo à toa, passa duas, três horas e a gente não fez nada. Ou ficar assistindo a Globo, Ratinho, está de alerta, até no Bananjeral, que não vai crescer internado, só vai fazer ceder coisas negativas e pensar coisas negativas. Então, se você quiser mudar a partir de hoje, pare de carregar lixo na sua mente. Quem carrega lixo na mente, vive com o corpo intoxicado. O que é lixo? Mágoa, raiva dos outros. Se eu tiver raiva em perdoar, o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Estou com raiva do Geraldo, ele nem sabe. Quem está carregando a raiva? Eu. E se eu perdoo o Geraldo e ele nem está sabendo? Eu me libertei. Então, o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Então, se a gente começar a perdoar o pai, a perdoar a mãe, que nos apoiou, ai, nunca ninguém me apoiou, não importa. Deus já te deu essa força interior. Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Então, você não precisa depender de ninguém na vida. Ah, e se a pessoa que magoou, perdoa. Às vezes, ela fez o melhor naquele momento. É que a gente não soube entender isso. Então, se você perdoar, você vai tirar esse estresse que está dentro de você. E quando a mente está livre de estresse, o corpo melhora. O estômago melhora, o intestino melhora, a motivação melhora, tudo melhora. Então, a gente precisa ter mente sã como são. Quem trabalha no escritório também tem estresse? Muito. Às vezes, mais estresse do que quem trabalha na dente na fábrica. Porque, imagina quem trabalha na contabilidade. Quem trabalha na contabilidade aqui? Não tem estresse? Tem. A cabeça não para de pensar. A cabeça vai ficando estressada. É o tempo todo pensando. E o que acontece se uma máquina ficar o tempo todo abrindo vários programas ao mesmo tempo? Ela trava. O que ela tem para tentar refrigerar o processador dela? Um cooler, que é um ventiladorzinho que está aqui do lado. Sai uma airzinha quente aqui do lado. Um cooler é um ventiladorzinho. Então, um motor de ladeira tem um ventiladorzinho para refrigerar. Tudo tem um cooler. Um motor de carro tem a ventoinha, tem a água para refrigerar, que é do radiador. E a gente, quando fica muito tempo trabalhando no escritório, tem dia que você sai a cabeça pesada, não sai? Por quê? É muita coisa para pensar. Então, nesse momento, tem que aprender a relaxar para desacelerar a mente. Igual o carro que eu te formar 1. O carro que eu te formar 1 não tem um pit stop? O pit stop não é o carro parando lá para trocar pneu, combustível para ele melhorar? E quem é que está fazendo um pit stop? Pit stop, tipo assim, parando de vez em quando ou final de semana, ou meio da semana todo dia faz uma oração, vai na sua igreja, ou vai numa cachoeira, aqui perto tem uma cachoeira, não tem? Tem bastante. Ah, vai na cachoeira, vai na cachoeira e fuma uma cânica, daí que não. Oi? Mas o Geraldo vai fazer rapel lá. E vai fazer um esporte para produzir um hormônio chamado adrenalina, que dá estímulo para o cérebro dele, cada um tem um jeito. Mas você pode ir lá, fica só ouvindo o barulho da pá, fácil e repelente para o supernômio grudar no C, mas ficar ouvindo o barulho da natureza, da água, só para o cérebro desacelerar. Tá? Então, nós precisamos aprender a relaxar para não ficar estressado. Uma pessoa sem férias, e o outro ainda vai tirar a sarra nele, né? Então, quem não tem férias, quem não descansa no cérebro, começa a desenvolver problemas, estresse, porque a gente produz um hormônio que são toxinas que vai causar doidos. Olha a outra pessoa, ó, esse aqui está tacando um papelzinho no colega para tentar relaxar o amigo que não vai na cachoeira. Ó, e taca outro papelzinho no colega. Ele está tenso, está titã, e esse aqui taca outro papelzinho para relaxar o colega. sabe o que é isso? O cara nem imaginava que só por causa de um papelzinho ele levantava tanta porrada, né? Aquela pessoa que buzina demais no trânsito, que xinga no trânsito, que faz gesto obsceno para os outros, que chuta o cachorro, que chega em casa maltratando a esposa ou falando alto com os filhos, também está estressada, em outro nível, bate a porta de carro quando briga com o namorado, sabe? Xinga o geral porque ele está pegando o pé. Então, veja bem, nós temos que aprender a lidar com a situação, porque senão essa situação vamos maltratar a nós mesmos. É a maneira que a gente enxerga as coisas. Então, veja bem, a gente vai consumir a serotonina do nosso organismo. E a serotonina, se a gente consome demais, como a gente consome serotonina demais? Ficando estressado, ficando preocupado com a conta no banco, com aquela conta que vai chegar, ficando preocupado com o filho se ele está usando droga ou não, ficando preocupado com a esposa se ele está fazendo coisa errada, ficando preocupado se a casa está tudo fechadinha, se vai chover, a janela está aberta. Tudo que te preocupa demais consome serotonina. E esse hormônio, quando você fica com pouca serotonina, vai dando um desânimo, uma vontade de sumir, ai, vontade de sumir, não aguento mais. Só que quando você some, você leva você com você. Fala, ah, eu quero ir para a praia. Vai para a praia, os teus problemas vão continuar dando a cabeça. O que tem que fazer é resolver os problemas e depois ir para a praia. Ah, resolvi. Ai, graças a Deus. Aí vai. Ah, mas eu tenho problema com a minha mulher. Aí eu falo, eu vou conversar com a minha mulher. Vamos conversar sobre isso? Não quero nem falar sobre isso. Quando ela fala, não quero nem falar sobre isso, ela está adiando o problema. Porque a gente poderia resolver, pronto, não quero mais, cada um vai para o seu lado, mesmo que o padre falou que até que a morte se pare, eu sigo o meu lado, você siga o teu. Mas a gente fica livre dessas brigas. Agora, quando a pessoa fala, não quero nem conversar sobre isso, ela só está engolindo o problema e ficando dentro dela. Então, tem que tentar resolver ver o que está pendente. Então, o que você faz para melhorar na tua vida quando tem estresse? Vê o que está pendente, faz uma lista das pendências. O Geraldo passa lá na frente da torneira dele, a torneira pingando. Aí ele passa, vou trocar o corinho desse torneiro. Aí ele volta, a torneira chama atenção, está consumindo serotonina. Aí volta de novo, vou arrumar essa torneira. Toda vez que ele passa e vê a torneira pingando, ele perde um pouquinho de serotonina naquela torneira pingando. A partir do momento que ele resolve aquilo, ele nem olha e vai para a torneira. Então, o que está pendente na tua vida que precisa melhorar? Ah, eu preciso tirar o refrigerante de casa, estou tomando o refrigerante. Na hora do almoço, aqui eu vejo o Geraldo tomando água com limão e eu tomando suquinho, refrigerante, doce. Então, eu vou evitar. Ah, não, eu vou pegar chocolate, eu sou fominha, eu pego uns três, coloco no bolso e ninguém vê, eu vou lá e pego mais. Então, é problema, porque, às vezes, a gente está pecando em determinadas coisas que a gente pode mudar. Agora, só você mesmo sabe o que você precisa mudar. Ninguém mais sabe. Ah, Fábio, é verdade, se eu entrar dentro de mim, eu vou descobrir tudo o que eu preciso melhorar. E a vida é uma escola, eu estou aqui para aprender, se eu não aprender pelo amor, vou aprender pela torneira. Então, está na hora da gente fazer um diagnóstico da gente. Para você não ser estressado, comece a chegar em casa, faz uma lista, o que você precisa melhorar? Na alimentação, ou eu estou comendo bastante batata doce, aumento meus músculos, isso é bom. Beleza. Final de semana, eu chuto o pé da jaca, tudo bem. Aí, você fala, o que você está precisando? Eu estou trabalhando demais, está tendo de ficar com meus filhos, não estou brincando com meus filhos, estou sentindo falta deles e eu não estou ficando com meus filhos. Então, vou voltar a brincar com os filhos. Ou, estou precisando visitar minha mãe, minha mãe reclamando que eu não vou mais lá, que não está tendo tempo. Para, vai fazer uma visita para mim. Então, se você não der essa pausa e descobrir o que está te incomodando, teu organismo vai ficar tentando te avisando. Ah, eu preciso ser mais calmo, estou muito estressado. Enquanto você não der essa pausa para tentar ser mais calmo e ajudar a tranquilizar seu cérebro, teu estômago vai ficar te avisando. É, o meprazol, o anzoprazol, o patoprazol. Então, está na hora de você olhar para você e descobrir. E cada um tem uma necessidade diferente. Eu quero te ajudar a aumentar a produção desse neurotransmissor chamado serotonina. Entre um neurônio e outro. É olhar para o lado positivo, pensar positivo, orar mais, porque a oração vai ajudar, porque a oração vai pensar no positivo. É se juntar com pessoas positivas, que é o que eu falei. Me diga com quem andas que lhe direi quem tu és. Quem anda com pessoa negativa vai ficar negativo. Vocês conhecem gente negativa, não conhece? Conhece. É aquela pessoa que você fala, comprei uma moto nova. Ele fala, quero ver pagar agora. Esse é negativo, não é? Esse deixa a minhoca na cabeça da gente em vez de ajudar. Em vez de falar assim, você vai conseguir pagar e já já você está com uma melhor. Esse é o cara que ajuda o outro a melhorar de vida. Agora o cara falou, quero ver você pagar agora. Esse é o cara que quer te ferrar, quer pôr minhoca na tua cabeça. Então se afasta dele, que aquela fruta ponta vai te aprudecer. Né? Olha isso. Ela está trabalhando, a voz dela é ardida mesmo, mas ela está feliz. e sai da frente, que se equilibrou. todo mundo pode colocar aberto com a tipo de vida. Né? Então, ó, a gente pode melhorar para não ficar daquele jeito e ter um surto psicótico. Surto psicótico é aquilo, o cara surtou. Sempre você já ouviu falar, ó, surtou. Foi internado, surtou. Então isso acontece quando a gente deixa o nível de estresse somando. Sabe quando você toma um yetinho de saco uma vez, outra vez, outra vez, tem uma hora que você chuta o pau do barraco e fala, não quero mais? Quando chutar uma vez, quando eu te estressar uma vez, já fala, vem, não vamos brigar mais com o que você disse, eu sei que eu sou porco mesmo, deixa que eu vou jogar no banheiro, que isso estiver sujo, mas eu vou melhorar. Então já conversa uma vez para não ficar estressando, somando o estresse, chega uma hora que você não aguenta. Eu quero ajudar com essa técnica que chama PNL para você melhorar a sua comunicação interna, externa, que é o que vai te ajudar a melhorar na vida. Comunicação externa, eu falar para uma pessoa, lembre-se de fechar a janela, estou falando para fora, para outra pessoa. Filho, você é capaz, só estudar mais que você consegue. Seja mais obediente, é falando para fora. Agora, o que é a comunicação interna? O que eu posso falar para eu mesmo? Eu posso, eu consigo, vai dar certo, minha gestão é perfeita, meu corpo e minha mente restabelecem o estado natural de boa saúde, é quando eu falo coisas positivas para a minha saúde melhorar. Minhas células se renovam a cada dia, sou saudável, durmo tranquilamente a noite toda, acordo descansado, sou capaz, sou inteligente, aprendo com facilidade, tenho fé, tudo posto naquilo que fortalece. Quantas frases positivas a gente pode criar para a gente? E às vezes a gente fala tanta besteira, eu estou um bagaço, não vai ter jeito, não conta. Olha no espelho e fala, nossa, hoje eu estou suculenta, vou arrasar. Agora, o cara que já acorda e fala, eu estou um bagaço, ele já vai acabar de ir mesmo. Então, comunicação interna é você falar coisas positivas. Tem gente que pega um chocolate desse, e fala assim, tem certeza que vai fazer mal para o meu fígado, já já ele está passando mal. Tem gente que vai tomar uma cerveja e fala assim, só tem Brahma, Brahma me dá dor de cabeça, ele toma um copinho e já já está com dor de cabeça. Se o Geraldo vai lá, engana ele, coloca um rótulo da escola na Brahma, ele toma, não dá dor de cabeça. Porque enganou o cérebro dele. A cerveja podia ser Brahma, uma escola que marca fogo. Mas o cérebro pensou que era uma outra cerveja que não dava dor de cabeça, que ele não deu. Nas escolas, os professores fazem isso com o aluno. Não pode dar remédio para o aluno, criancinha, mas eles põem uma gotinha de café ou de açúcar na água, um pouquinho de açúcar na água e mexem e falam, toma que vai melhorar a tua dor de barriga. Melhora. O outro fala, está com dor de cabeça. Toma que vai melhorar a tua dor de cabeça. Melhora. Chama efeito placebo. A mente da criança promove a cura. E a mente do adulto também promove a cura. pega o melhor remédio e chega para uma pessoa e fala assim, toma esse remédio para o fígado, mas eu creio que não é muito bom, não, é porcaria, não sei se vai fazer efeito. Você dá, a pessoa não melhora. Agora pega um confete de chocolate, aquela coisa, capinha vermelha, um M&M. Você viu que o meu assicinho já cortou, a outra aí. Corrigiu, né? Pega um M&M vermelho, só não pode ter o M&M lá, né? E dá para a pessoa e fala assim, é o melhor remédio importado para a dor de cabeça. A pessoa nem cuda o direito, fala, nossa, já melhorei, é bom mesmo, hein? É a palavra que vai fazer a cura, tá? Então, nós podemos promover a cura. Olha como a palavra tem poder. Não esqueça de usar o equipamento de segurança. O certo é, lembre-se de usar o equipamento de segurança. quando a gente fala assim, eu não quero ficar doente, a gente está dando ênfase na doença. Quando a gente fala assim, tenho a saúde perfeita, a gente está dando ênfase na saúde e ainda falando que ela é perfeita. Quando você fala assim, eu não quero ser assaltado, você está pensando em assaltante. Eu quero ter segurança, é diferente, então. Pensando na segurança. Se eu falo para vocês, não pense em elefante cor-de-rosa. O que vocês pensaram? Elefante cor-de-rosa. Ele pensou em azul só para me contrariar. Veja bem, então, quando a gente fala para o filho não abre a caixa de bombom, ele vai... Abre. Porque a última coisa que você falou, não abre a caixa de bombom, vai ficar bombom na cabeça dele. Então, nós temos que mudar a maneira de pensar. É a comunicação que eu falei, 55% da comunicação não verbal, então a gente pode mudar isso. E são inteligências que o cérebro tem, mas a gente precisa desenvolver uma inteligência chamada de inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com esses sentimentos, que deixam a gente estressado. Inteligência emocional é você fazer uma leitura positiva da realidade. Se viu uma pedra no teu caminho, ou se furou teu pneu antes de vir na palestra, fala, graças a Deus, Deus está me livrando numa palestra ruim. É uma maneira de encarar coisas de maneira positiva. Ou, Deus está me livrando de um acidente lá na frente. Então, é melhor trocar esse pneu agradecendo a Deus do que xingando e chutando o carro. Não é? Para que ficar me estressando? Se Deus faz tudo no nosso caminho para a vida da gente, se não cai uma folha sem a vontade dele. Então, a gente começa a agradecer pelas coisas ruins que você está passando, e você vai ver que começam as coisas a melhorar. Quando a gente olha uma figura desse lado, você vai ver aquela sombra. Se você olhar do lado de cá, você vai ver aquela sombra. Então, mudar o ponto de vista faz com que a gente seja mais feliz. Veja essa imagem. Que lado está girando? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. E olha no meio. Anti-horário. É só você mudar o ponto de vista. Então, aquela rosa que você ganhou e espetou a tua mão, nem olha para o espinho, olha para a beleza da rosa. Quando você olhar um problema na tua vida, não encarga um problema, isso aqui é um desafio que vai me ajudar a superar. Que lado está girando essa mulher? Horário ou anti-horário? Ela gira para os dois lados, só que a gente às vezes não conseguiu enxergar ela para o girar. Quem consegue ver ela girar para os dois lados? Se olhar na perna, no pé, ela muda de posição. Quem não conseguiu ainda, fique tranquilo. Chega em casa hoje, toma duas doses de pinga e um barbinal. Você vai ver teu marido girando, tua mulher girando. Você vai girar? Bom, para a gente ser feliz, a gente precisa mudar o ponto de vista. Então, todo mundo está nessa mesma vida, que é um bonde. Uns vão olhar para a paisagem, outros vão ficar sofrendo. Então, que lado você vai começar a olhar de hoje em diante? O lado bom da vida. Porque quem é feliz, olha o que na Bíblia fala, o coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano, segue até os ossos. Então, se você ficar infeliz, vai ficar doente mesmo. Pare de reclamar da vida e se junte com pessoas felizes, porque a gente precisa ficar feliz. Depende de você. A felicidade libera a serotonina. E se você encarar a vida de uma maneira mais positiva, vai ficar melhor. Tem gente que encara o trabalho com uma coisa negativa. Eu tenho que ir na palestra. Eu tenho que trabalhar. E tem gente que quer ir trabalhar e não pode, porque não tem emprego, não tem uma perna, não tem um braço. Então, a gente tem que falar, eu posso trabalhar. Eu tenho a possibilidade. Eu tenho a possibilidade de ver uma palestra. Agora, tem gente tão negativa que vem trabalhar e fala assim, ô, cadê a roupa de guerra? Roupa de guerra. Dá a impressão que ele vai para a guerra. Aí, encontra o geral na rua e fala, e aí, como está a luta? O outro fala, estamos lutando. O trabalho não pode ser uma luta, tem que ser uma coisa prazerosa. O pior é aquele que sai de casa logo cedo, a mãe pergunta, pronto, você vai tão cedo, mãe? Vou para o inferno, moleque. E vai se sentir aqui no inferno. Então, a gente tem que encarar o trabalho com uma forma positiva e alegre para a gente ficar feliz. Para isso, a gente tem que ter motivação. Pare de reclamar, esteja sempre de bom humor, porque tem gente que reclama de tudo na vida, pare de reclamar das coisas, comece a enxergar o lado bom da vida, tenha objetivos na vida, porque tem gente que, ah, Fabio, onde você quer chegar? Não sei, lá, lá onde? Lá, não sabe o que é vai ver. Nós podemos, o tempo todo, surpreender as pessoas. Agora, eu gostaria que você surpreendesse você. Como você se surpreende? Ah, Fabio, me surpreende, a partir de hoje eu não vou tomar refrigerante. Eu vou deixar aquela máquina embolorar lá do refeitório, que agora eu só vou tomar coisa natural. Água com limão, vou seguir o Geraldo. Vai, vai ficar bom, bom, eu vou tentar surpreender vocês. Vou tentar surpreender vocês. vou pegar esse lencinho na palma da minha mão, o Geraldo está de olho porque na primeira vez ele conseguiu ver que jeito que foi. Ó, vou pegar o lencinho na palma da minha mão e vou colocar na palma da mão. Fica olhando. Será que isso é surpreender vocês? Fazer assim e o lencinho sumir e aparecer no bolso? Ah, você é mágico, bate palma então. não. Ó, pelo menos eu fiz mágica, não quebrei o chão porque o mágico pianto deixou cair uma bola que no chão quebrou. Eu não quebrei nada, tá? É mais levinho isso aqui, não quebra. Veja bem, surpreender as pessoas, surpreender as pessoas é fazer mais do que elas esperam. Se eu falo assim, que brinco bonito, eu estou elogiando você ou brinco? Com brinco. Ela pode falar assim, toma, você gostou? Agora se eu falo assim, como você ficou bonita com esse brinco? Aí eu elogiei ela. Então nós temos que saber dar o elogio. Quando geral, quando a pessoa tem uma tira segura, ó, parabéns, que eu sei de ver. É saber elogiar. Então na hora que eu falar já, eu quero que você elogie a pessoa do teu lado, qualquer coisa. E se a pessoa for feia, você fala que Deus te ajude. Qualquer coisa, um, dois, três, já, de pé, de frente pro colega, elogiando o colega, qualquer coisa. Amém. Tem gente elogiada até agora Eu não quero ainda Então o que a gente tem que aprender a fazer? Não elogiar só as duas Elogiar a gente Tem hora que a gente elogia todo mundo Mas esquece de se elogiar Quero ver a partir de hoje Se eu olhar no espelho e falar coisas positivas pra você Que é o mais importante É falar coisas positivas E você vai se sentir bem mais feliz Afaste tudo por negativo Melhore sua aparência É um fator que vai ajudar a gente a melhorar Não só a gente Por si só Mas ajuda a melhorar o seu relacionamento Ajuda você a receber mais elogios Agora já pensou? Você fala Aqui na empresa só recebo elogios Mas em casa minha mulher nem olha direito pra mim Também você fica com aquela cuecona Precada atrás Camisa de eleição Tudo retorcida Que jeito que a mulher vai olhar pra você Dele, né? Ainda disso, né? Agora a mulher também Ficar em casa de sábado e domingo Com aquela carcinha sem forro Sem elástico O marido vai matar um bagaço Melhore sua aparência E ore sempre Buscar o reino de Deus E tudo mais ser acrescentado Esse é um fator que ajuda a nos motivar Pessoal, sou Geraldo de Belli Técnico de Segurança do Trabalho Na empresa Royal Canan Há cinco anos E acabei de participar da CIPAT E assisti a palestra do Pabllo Fernandes A palestra é fantástica Muito boa Que nos ensina Alguns segmentos Pra gente estar aplicando Junto a segurança Junto as pessoas É uma palestra motivacional Que trata sobre o estresse Mas que acaba tratando Todo um conceito de vida Como é que a gente deve tratar O nosso conceito de vida Pra que a gente sempre venha a progredir E não estar andando pra trás Com negações Com coisas que nos levam A um encontro de acidentes Ou de coisas ruins Uma palestra muito boa Tendo oportunidade Assistam, entram no Youtube Procurem por ele É uma palestra fantástica